Salomão Vieira e Clera Omeida Salomão Vieira E próximo à porta das ovelhas No tanque de Bethesda O pai se comoveu Ali havia muitos cegos e coxos Paralíticos afoidos Aguardando a sua vez De tempo em tempo Desse ao anjo Que ao agitar das águas Os curava de uma vez Lá vai Jesus andando No meio dos alfendres Caminhando Havia coxos, cegos E até mandos Aguardando a sua vez Chegar Jesus se aproxima Até um homem que há muito Tempo sofria Há 38 anos Nada acontecia Mas ele não sabia Que o pai o conhecia Jesus chegou ali E viu o prostrado Então lhe perguntou Quero segurá-lo Mas ele respondeu Não tem homem algum Que possa me ajudar Só que ele não sabia Que bem na sua frente Estava o rei Jesus Doutor inteligente Que é especialista Em fazer muitos milagres Doutorado em curar Naquele momento Jesus chega próximo Aquele paralítico E diz exatamente assim Levanta, levanta, levanta Pega a tua cama E anda, e anda E naquele momento Inexplicavelmente Ele começou a andar Levanta, levanta, levanta Pega a tua cama E anda, e anda E naquele momento Inexplicavelmente Ele começou a andar E hoje na sua vida Não é diferente Quem manda é Jesus Levanta e vai em frente Tu pode estar largado Esquecido, rejeitado Mas o doutor Jesus Está dizendo Eu trabalho Conheço as suas dores Seus medos Sua vida Tu ora e tu pede Pensando que nada muda Mas o diagnóstico Do médico Jesus Pra tua vida Hoje é cura Cura pra tua vida Cura pra tua alma Cura tua família Cura tua casa Cura a depressão Ai, diz coração Pois o doutor Jesus Também é cirurgião Também é cirurgião Está entrando na fornalha Está abrindo portas Está dando livramentos E até fechando covas Levante suas mãos Comece a adorar Pra tua vida Pra tua vida tem vitória Pra tua vida Vitória 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 Pra tua família Vitória 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 Pra tua saúde Vitória 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 E como grande eu sou Hoje derramo a minha glória Recebe a vitória 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 Vitória